O vídeo de hoje vai ser um vídeo cheio de histórias. E a primeira história é a história de uma das minhas filhas, quando era pequenininha. Eu não acostumei as minhas filhas a comerem doce, bala, essas coisas que as crianças comem. Então na minha casa, quando as meninas eram pequenas, ao invés de chocolate, doce, bala, essas coisas que tem, salgadinho, a minha casa tinha um baleiro e cada parte do baleiro tinha um tipo diferente de castanha ou algum tipo de fruta seca. Então tinha damasco, tinha várias castanhas e era isso que tinha de petisco, não tinha doce. E como sempre acontece, um dia a criança vai numa festa de aniversário, né? E a minha filha mais nova, pequenininha, devia ter assim uns três anos, talvez, foi numa festa de aniversário de um amiguinho da irmã mais velha. E eu fui levando junto, assim. Quando chegou na festa, a mãe do garoto, que era o aniversariante, chegou com um potinho de gelatina, assim, bem vermelho, colorido, assim, e foi entregar para a minha filha, que se chama Beatriz. Beatriz, olha aqui como uma gelatina! E a Beatriz olhou, assim, para a gelatina, para a mulher, para a gelatina, para a minha, olhou e falou assim, eu não como isso, isso daí é tinta. Moro em São Miguel, São Miguel, São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Temos as mais belas praias, pousadas de frente para o mar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Às vezes, tudo aquilo que é artificial fica tão comum na vida da gente, que a gente pensa que é normal, mas não é, não. Eu contei na introdução a história da minha filha, que disse que gelatina não era comida, que aquela cor, ela nunca tinha visto em comida nenhuma, achava que era tinta mesmo. E a gente, perceba como a gente se acostuma com as coisas artificiais na nossa vida e acredita que é normal, que é isso aí que tem para comer, né? Então, na alimentação, a gente se acostuma com os alimentos industrializados e acaba deixando para lá os alimentos in natura. A gente se acostuma com as roupas de poliéster e deixa para lá as roupas de fibras naturais. A gente se acostuma com a vida em apartamento, longe da nossa mãe terrena, lá em cima, cheia de eletrônicos à nossa volta. A gente acha que isso é o normal e a gente se esquece daquilo que devia ser normal, que é o natural. E para ilustrar tudo isso, eu quero contar outra história também da minha vida, que é uma história que me contaram, eu não estava lá para assistir, que é a história da minha avó. A minha avó era uma imigrante italiana e ela era muito pequenininha quando veio para o Brasil com sua mãe, seu pai, seus irmãos, todo mundo veio de navio para o Brasil trabalhar numa fazenda de café no interior do estado de São Paulo, em São João da Boa Vista. E naquele tempo, era assim, o fazendeiro dava um pedaço de terra para o colono. Ele podia plantar ali e vender e viver daquela terra, vender o que ele produzisse, mas ele tinha que trabalhar também para o fazendeiro. E era assim. E eles viviam lá, minha avó trabalhava na roça, numa fazenda de café, junto com seus irmãos. E quando eles cresceram e eram jovens, os irmãos mais velhos estavam cansados daquela vida. Até minha avó estava cansada daquela vida de roça, de plantar, de colher, aquela vida lá no interior, né? E eles insistiram, insistiram, insistiram para os pais venderem o que tinham para ir embora de lá e ir para a cidade. E assim eles fizeram. O pai deles, meu bisavô, vendeu suas posses, poucas, e todos se mudaram para São Paulo, para o bairro do Ipiranga, em São Paulo. Alugaram uma casinha, não tinha dinheiro para comprar, e todo mundo foi procurar emprego. Mas eram agricultores, que emprego eles teriam na cidade? Então o jeito era ir para as fábricas. Eu não sei dos irmãos, mas a minha avó trabalhava como operária em uma tecelagem em São Paulo. E assim foi durante grande parte da vida dela. Conta a ela que eles trabalharam um mês, dois meses, três meses, e depois de pouco tempo, já estavam implorando para os pais para voltarem para a roça, para voltarem lá para a fazenda, porque aquilo não era vida. Era muito barulho. Era um serviço praticamente escravo, e não era tão divertido assim quanto imaginavam. Mas era tarde demais. Era muito difícil voltar, pois eles já tinham vendido tudo o que tinham para lá, e acabou que realmente ficaram na cidade, e foram se acostumando a essa vida. A minha avó nunca mais voltou para o interior, nunca mais voltou para a terra. Ela se acostumou com a vida na cidade, morreu na cidade. O meu pai nasceu na cidade, eu nasci na cidade, minhas filhas também. E eu acredito que não é diferente com a maioria das pessoas que me seguem, com você. A gente se acostuma com o afastamento da natureza. A gente se acostuma a não pôr o pé na terra nunca, a sempre andar de sapato. A gente se acostuma, como eu disse antes, aos alimentos artificiais. A gente se acostuma às roupas artificiais. A gente se acostuma à luz artificial, aos sons artificiais. E até mesmo das crianças pequenas, se acostumam a isso. Então, por exemplo, o tato, que é um dos primeiros sentidos que o bebê desenvolve, ele acostuma o tato à artificialidade dos brinquedos de plástico. os olhinhos da criança que devia estar olhando o céu, que devia estar olhando as árvores. O que é que está acostumando? Até linha do celular, do tablet, para a criança ficar quieta. Não é? E a gente acha que isso é normal. Que essa vida totalmente artificializada é normal. E não é. Porque essa vida nos afasta ainda mais da nossa essência. Vou te explicar melhor. No vídeo passado, eu te expliquei sobre os dois triângulos. O triângulo da alma e o triângulo do ego. Tem uma saída, né? Para a gente encontrar o equilíbrio e a conexão. Dentro do triângulo, assim, né? Opa! Dentro do triângulo, assim, virado para baixo. Tem uma saída. Essa saída é fazer com que os elementos do ego estejam o máximo naturais possível. E quando a gente pega os elementos do ego e dá muita artificialidade para ele, a gente afasta o nosso caminho para o eu real cada vez mais. E a gente faz isso com os nossos filhos. Não é por mal. Não é por mal. É porque a vida está desse jeito. E a gente acha que é normal. Mas o artificial não é normal. É anormal. Então, o que a gente tem que fazer? Eu contei para você que eu estava lá em São Paulo me sentindo toda desequilibrada, desconectada e falei, gente, primeira coisa a fazer é ir para a natureza. Isso é muito importante. Perceba que o artificial não é normal. O artificial não traz saúde. Pelo contrário. O artificial te afasta do natural e do divino. É sério isso. É sério. Então, perceba isso na sua vida. O que eu tenho que fazer então, Kátia? Você vai me perguntar. Você sabe o que tem que fazer. Vamos pensar no corpo, né? O que o corpo quer? O corpo precisa se alimentar. Busque alimentos in natura. O máximo que você puder. a fruta, a folha, o legume. In natura. Comida se compra na feira. Desse jeito. O que mais que eu preciso para o meu corpo? Água. Então, dê uma água natural para ele. Não estou falando de água de bebê só, não. Busca o mar, busca o rio, busca o lago, busca a cachoeira. Tudo isso é vida da natureza. E a natureza te revitaliza, equilibra o seu corpo. Quando a gente encontra esse equilíbrio para o corpo, é mais fácil a gente se relacionar com o nosso lado divino, espiritual. É mais fácil. Então, põe o teu pé na terra. Pé descalço. Anda na terra, na areia, na pedra, na beiradinha do mar, onde for possível, na grama. A gente se acostuma a ambiente fechado, a gente acha que é normal o ar-condicionado o dia inteiro, o lugar fechado do apartamento, do seu escritório. Então, sinta o vento no teu rosto, respira fundo no vento, utiliza toda a capacidade dos teus pulmões, volta para a natureza. A gente acha que é normal usar protetor solar para tudo e não tomar sol. Isso não é normal. O sol é fonte da vida no nosso planeta. sem sol, não tem nada aqui. O sol não faz tão mal assim. O sol é a vitamina D para o seu corpo. Tome sol. É bastante importante. Então, pé na terra, vento no rosto, água, sol. E isso sim é vida. Então, gente, esse vídeo aqui é para você perceber isso. O artificial artificial não é normal. Se você está se sentindo em desequilíbrio, passo número um, para, dá uma olhadinha em volta e se pergunta, cadê a natureza? E é para lá que eu vou. E para a natureza, eu entrego tudo. Deixo ir. esse é um passo muito importante. Então, gente, a partir de agora, aqui nesse vídeo, eu vou ficar bem didática e vou falar como que você se equilibra em cada um dos pontos do seu triângulo virado para baixo, que é o seu ego, que é a pessoa que você habita para viver aqui na terra. Eu falei um pouquinho hoje de que o artificial não é normal e isso tem muito a ver com o corpo físico e a vitalidade do corpo físico. Então, aqui um detalhe, um conselho para você. Pega um caderninho, pega um caderninho aí e anota as coisas que você vem aprendendo aqui nessa série Equilíbrio e Conexão. Faça os desenhos dos triângulos, circula aqui no triângulo de baixo, circula a pontinha lá de baixo que é o corpo físico e a vitalidade do corpo e coloca medidas para eu encontrar o equilíbrio no corpo. E é isso, eu vou falar mais disso. Então, pega aí o teu caderno que a gente vai seguir aqui no nosso projeto. Projeto Equilíbrio e Conexão. Não esqueça de deixar um gostei no meu vídeo. É importante para mim. É o jeito que eu estou vendo que você está curtindo o meu trabalho, que você está me agradecendo. Deixe um comentário para mim que eu sempre leio. Deixe o meu coraçãozinho no seu comentário. Sou eu que deixo, não é ninguém, não. Se você vê lá um coraçãozinho do Ser Felicidade foi eu que coloquei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você. Um beijo para você.